Será que eu ia pegar, mano? Pegou! E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso Coffee 2002 Com a barra cheia, a famosa Plus Vambora, mano Super 2, como sempre, vou de Yamazaki Gorodaimon Kyo Gente, curtam aí o vídeo, tá? Vambora Let's go, go, go Essa aqui eu acho que não troca Aqui troca É Magic Plus 2, ó É, não troca Hum, não levantou Aqui é bom pra treinar combo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ganha O que é isso? O que é isso? 3ª! Pronto! Tento terá que escapar a batalha! 3ª! 1ª! 3ª! 1ª! 2ª! 3ª! 4ª! 3ª! Não fiz isso, mas pegou. Não fiz isso também. Saudades de bater CMAZEI e o personagem voar no canto da tela, né, meu filho? Meu Deus me deu slime assim, né? Um sabadão. Opa! Cadê, mano? Boa! Aqui tem barra... barra cheia, moleque. É bom que sai bastante combo. William! E o Chazão Verde por último. Fai... Grudou, mano. Fugada boa! Não fiz isso! O ruim desse coffee, eu tinha esquecido, gente, é que ele... Ele simplifica muito os comandos. Simplifica demais. O que é o meu? O que é o meu? Na segunda, na segunda. Fim! 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 Pegamos! Eu gosto do Kilo. Engraçado, aqui que ele não tá bom, eu gosto de jogar com ele. Nos dezembro eu jogo também, mas eu gosto mais dele aqui. Vai entender. Lá ele tá bem melhor, bem melhor. Errei o hit. Errei o Kilo. Errei o Kilo. Todo mundo cai nisso. Pegou! Poiro! A whip dele tava melhor. Eu achei. É. Ou as vezes são duas pessoas, né? Eu acho que são duas pessoas, gente. Eu gosto dessa luta, eu acho que o Gordai me levanta. Não, não leva vantagem, mas eu gosto de jogar contra a Angel. Tua! Não pegou, entendi, mano. Tua! 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 A não! Tua! A não! A não! A não! Em especial?! Você deve haver só o Duplão que morre na boca. Pegou. A aiuuu! Ai, 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 ai Ai, ai Hum, é Mano Ele não completou agora pra você querer fazer Mas ele não fez Será que vai dar puxar verde mano? Vamos ver, gente. Que a mazaga tem 100% com 4 barras, que é muito fácil, mano. Pegou, já era. 4 barras. E dá barra, né, mano? Defender pra quê? Não tem barra mesmo? Tá certo. Nossa, jogou no xip coaxi, mano. Sabado. Nossa, caramba O agarrão foi perfeito, mano Perfeito, 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 perfeito Olha, parece 3x1 reverso agora, mano Peguei o Ramonzinho Tirei o Diamond Ai, u Ai, u Ai, u Só no ai, mano Só no sore, mano Bom combo Não correu Só pfff Uma cutucada no zoe Doi minha espinha A boa Viva Michou Não Odeio errar Quem fez isso? Simplificou o comando Era isso que eu queria fazer Doi minha espinha Doi minha espinha Agora que u Nossa Nossa Boa 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 Nao Vem. Vem no ativo pra você ver se é o seu. Porque a perna do Yamazaki é core especial da Angel. Aí, tipo, tem dano só pra Angel. E vê, tenta fazer. Não vai fazer. Ele não vai... É que fez muito antes ali. É muito atrasado, mas aqui ele pega. Tipo, o cara vem atiu. Aí, você vê que ele vai fazer especial e já faz rasteira. Aí, na hora que o especial passa, a rasteira do Yamazaki tromba. Ah, meu filho. Toma 100% aí, ó. Vai agarrar sim. Lembrando que se você quer aprender esse combo 100%, tem no tutorial do Yamazaki aqui no canal, tá? Desse time inteiro que eu peguei aqui, tem no canal já o tutorial deles aqui no 2002. Eu vou colocar o Yamazaki em primeiro, mano. Tirou o chá, entendi. Estupida! Bora, Yamazaki! Ele veio correndo mesmo? Ele veio correndo mesmo? Vai! Oi! Vem até o dia da noite! Rápido 2, combate! Sai! O cara querendo fazer combo com um duplo em mim? Certo, cê é doido? Boa aí, Karo. Música Ah, não pegou! Entendi, mano! Ai, ali tem continuação. Eu aceito... Sabado É só fazer isso, mas não sai Boa, perfeito William Eu vou de Yamazaki em primeiro novamente Bora tirar o Ramonzinho pra salvar Moscou 100%, mano Eu vou de Yamazaki em primeiro Eu vou de Yamazaki em primeiro Ah, não saiu Ué, mano? Ainda aí, ô Ui, vai Aí se vai Se pegar, mano Ah Eu vou de Yamazaki em primeiro Hummm... Esse Yorisei não sei não, hein, mano? Ha, 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 ha... Lá um, vamos! Vai! Maka! Hum! Tchau! Tchau! Kyoji não sai igual! Agora a saideira, gente. Ele tá fazendo soco, é C, diagonal com D e a magia. Não tá saindo, tá fazendo muito rápido, eu acho. Do lado de lá sai. Não vai entender, né? Shazom por último, porque o Shazom tá muito forte. Há! Nossa... Esse personagem é muito forte mano, sério, de verdade mesmo Porra Ramon . 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 Por que que não pego? . . . . . . . Eu adoro que sim que vai ficar descomando isso daqui . . Viva Mischo! Agora hein, agora hein! Usan! Viva Mischo! Usan! 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 Fuuuui